Passo o primer, aqui eu to usando o primer sem ácido, só passo na unha natural, passo a primeira camada de gel como capa base, sem encostar na cutícula, pincel a 45 graus e desço. Levo na cabine, já dou uma pré-curvada aqui mesmo. Já coloco aqui, gente, ó, o pó acrílico na unha, vou pulverizando aqui, ok? Dou uma batidinha aqui na unha e, ó, levo na cabine, em 5 segundos, só pra ele fixar bem ali, passo a segunda camada de gel, levo na cabine. Faço a minha curvatura. Gente, ó, e agora, venho pro ponto de extensão. E agora, venho pro ponto de extensão. Levo na cabine. Meninas, e vou novamente curvar essa unha. Veja só. Veja só. Veja só. Vem. Vem. Veja só.